Esse curvo que era perda de perto dele deve ser bastante... Leva perto! Apenas o vento, acho. Bom, tomara que esteja certo! É um cara agora... Colado, você veio? Tente para o resto. Três prazo? Caldo. Deixa o exemplo. Com licença! Três? Não, não, não. Ei, o que foi aqui? Tentado! Não, não. Eu já estou... Se você fugir de mim de novo, vou mandar um dos meus Gurkars atrás de você. Enfrente-me, Sauron! Tu me darás o que é meu, Telebrimbor. Você não tem nenhum direito, Telebrimbor. Eu sou o verdadeiro Senhor dos Anéis. Venha morrer, ladrão. 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 Achas realmente que posso ser derrotado tão facilmente? O que é teu sempre foi e será meu. O Senhor do Escuro nos livrou de todas as mentiras. Destruam o Elfo! O Senhor do Escuro nos livrou de todas as mentiras. Mantenha os desertores! Mantenha os desertores! O que é isso? 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 O que é isso?